Chevrolet Apache interior da bichinha marca 100 milhas por hora ta ai uma Kombi um pouco zoar aqui um galizinho pra dormir tudo nela essas são as motocles olha só mais uma Kombi aqui um pacinho pra dormir também uma Kombi bem antiguinha eles preservaram as ferrugias e tudo olha só essa moto que ta aqui atrás olha só o motorzinho dela moto feita em casa mesmo pelo jeito ali ó garfo todo garfo planelinha ó desenho de guardar bebida pra gasbina gasbina uhum olha só que bonito ó carro 1929 nossa o carro desse vale uma fortuna ai por dentro nossa ta com um novo mesmo tem uma amarelo também também modelo A Ford 1929 e e e e e e e motorzão também aqui ó galaxy 500 xl 390 canhú veloz também pra época o interior do bicho aqui aqui tem um Capri Lincoln esse Lincoln aqui mais um mais um carrão no meio dos carros antigos esse aqui é um Corvette Super Charger 616 provavelmente 616 cavalos aí ó o interior esse é um Super Charger tem motor pra mais de metro motor pra mais de metro giriazinha lindasso lindo 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 porta tem mais um dos antigos porta amarras do bicho interior provavelmente carro de mulher né trouxe detalhes rosas não sendo machista mas é a raridade Super Charger olha só esse tem uma potência uau provavelmente não é motor original do canal mostrar mais um aqui pra vocês pra finalizar o vídeo aqui ó tem um Corvette também das antigas pessoal não se esqueçam deem um like no vídeo compartilhem se possível se inscreva no canal se ainda não é inscrito tá aqui o Corvetão vou mostrar mais alguns carrinhos aqui pra vocês e vou fechar o vídeo vou curtir um pouquinho a praia com a família também mereço né aí o interior dele hein não sei que carro é esse quero ver se dando a volta aqui já dá pra ver qual é não 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 tô sabendo que carro é esse olha só esse aqui também ó esse aqui é um Corvette pelas bandeirinhas não é o Thunderbird o anterior dele o anterior dele 472 cavalos provavelmente pessoal é isso aí quem gostou do vídeo dê um curtir se inscreva no canal se ainda não é inscrito compartilhe o vídeo e eu agora vou curtir um pouquinho a praia com a família abraço galera até mais tchau tchau